Música 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 Vale assim, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Muitas noites de tristeza, ele me consola Música Música Eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Música Mais um samba que a gente curta, mãe Então aqui vamos Salve a nossa samba raia Salve, salve Salve a Fabiana Música